E aí fãs de Produz 48, tudo bom aí? Eu sou o Em, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, 7 fatos sobre a Park Soyeon. Vamos começar. Primeiro fato, Soyeon nasceu em 1999. Segundo fato, seu tipo sanguíneo é B. Terceiro fato, sua altura é 1,62m e ela pesa 43kg. Quarto fato, ela é trainee individual. Quinto fato, ela é trainee há 8 anos. Sexto fato, ela já foi trainee da YG por 7 anos. Inclusive, tem um vídeo antigo no canal da YG que mostra Soyeon e mais outras 3 trainees. Naquela época, a YG as apresentavam como a Nova 2N1. Agora, eu não tenho certeza se o que era pra ser na época a Nova 2N1 se tornou hoje Blackpink. Ah, e eu quase me esqueço de mencionar. Segundo as próprias palavras de Soyeon no Reality Produz 48, tudo indica que ela foi mandada embora da YG. Enfim, vamos para o próximo fato. Sétimo fato, seus hobbies são desenhar e reformar roupas. Ou fazer reformas de roupa. Eu não sei o jeito certo de se falar. Oitavo fato, suas especialidades são rap e dança. Então é isso pessoal, mais um vídeo chegando ao fim. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Até a próxima e anion!